E aí pessoal, beleza? Um vídeo rápido mostrando o unboxing do cartão XP Visa Infinity. Então, conforme o último vídeo, depois que eu fiz a solicitação do cartão pelo aplicativo, ele demorou exatamente uma semana e meia para chegar aqui em casa, né? Então, tá aí o cartão. Então, é bem simples. Assim como os cartões do Nubank. Esse aqui, mesmo sendo o Visa Infinity, ele vem assim nesta embalagem. Então, é prático, gente. Não tem mistério. Ok? O que vale é realmente os benefícios que o cartão possui, que é de uma categoria da Visa Infinity. Então, tá aí. Tem esse plastiquinho aqui. As informações para você fazer o desbloqueio. Mas, no meu caso, eu entrei diretamente no app. E já aparece a opção. Na parte de rastreamento, né? E que o cartão já chegou no endereço. Então, quando eu já tive essa confirmação, já foi na portaria. Retirei. Isso foi ainda hoje, assim, pela tarde. Então, tá aí o cartão. Aí tem esse detalhe, assim. Não tem relevo, mas eu achei, assim, bem bonito. Nessa parte de luz, assim. É bem legal. É bem bonito. O cartão, assim, é um... É black. E esse detalhe onde tem o XP é meio que transparente, assim. Tá? Levemente transparente, ok? Aí eu vou esconder, né? A parte onde tem o nome, tá? Deixa eu dar uma editada aqui. Então, vocês podem ver esse detalhe, assim, né? Do... Onde aparece o nome Visa. Então, isso eu achei bem bacana. Mas, de resto, é um cartão simples. Não tem, assim, tantos detalhes. A parte, assim, que eu mostrei. É meio que levemente transparente. E a parte de trás, não aparece o número do cartão, tá? Mas, por questão de segurança. Aí, é onde tem o meu nome completo. Então, eu dei uma tapada. Mas, de resto, assim, não tem nada. Então, o número... Ó, vocês podem ver que é... Transparente. E se você precisar dos números, você vai usar o cartão digital, ok? Que vai estar disponível dentro do aplicativo da XP. Tá? Então, é... Mas, esse vídeo é mais pra mostrar o unboxing. Como é que é o cartão físico. E, com certeza, esse cartão, assim, vai trazer muitas alegrias, né? Então, mal posso, assim, esperar utilizar nas salas VIPs, ok? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Pra estar por dentro de próximos... Informações sobre o XP. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.